O senhor apoia Bolsonaro? O senhor é apoiado por Bolsonaro? Olá, Fabiola, só algumas correções aí no currículo. Primeiro, a minha primeira eleição foi em 2010, quando concorri a deputada estadual, aqui na primeira suplência. Você me chamou de coronel, seria muito bom ser coronel, mas eu estou no posto de cartão, você falou o estado de São Paulo, corrigi no estado de Ceará, só para corrigir essas três informações da leitura inicial. A gente conseguiu aqui no Ceará, Fabiola, construir um arco de aliança muito amplo, é tanto que a gente vai ter nessa eleição o maior tempo de TV e rádio, a gente construir através do União Brasil, do PL, do Republicanos, do PTB, do Avante, do próprio PROS, que ainda tem um embrólio aí se o PROS permanece ou não o nosso arco de aliança, e o Podemos, sete partidos que nos dão hoje o maior tempo de TV e rádio, e mais tempo para conversar com os cearenses. E quando a gente percebe o arco de aliança, a gente vê que tem pelo menos quatro candidaturas dentro desse arco de aliança, a candidatura do PL, que é do presidente Bolsonaro, a candidatura do União Brasil, da Soraya, a candidatura do PTB, do Roberto Jefferson, e a candidatura também do PROS, do Pablo Massal, que passa por um embrólio, a gente não sabe se ela vai para frente ou não. Então são quatro candidaturas presidenciais, então a gente tem um palanque amplo aqui no estado de Ceará, e logicamente que dentro desse palanque a gente vai dar liberdade para cada partido poder conduzir a campanha do seu candidato a presidente, respeitando essas candidaturas, mas focando sempre no estado de Ceará. Eu acredito muito que no Ceará tentam puxar o debate nacional para prioridade, mas é o desrespeito com o eleitor cearense, a gente deixar discutir todos esses problemas que você citou no comecinho da sabatina. Hoje no estado de Ceará nós temos, por exemplo, 1 milhão e 300 mil pessoas recebendo auxílio Brasil, enquanto temos apenas 1 milhão e 200 mil pessoas com carteiras assinadas. Tem mais gente recebendo auxílio Brasil do que trabalhando com carteira assinada. Os índices que foram apontados pela imprensa nessa semana em relação à pobreza assustam a população cearense. Só na região metropolitana nós temos 1 milhão e meio de pessoas vivendo na pobreza. A gente tem, como você falou muito bem, a cidade de São João do Jaguari, uma cidade de 7 mil e 500 habitantes, uma cidade mais violenta do Brasil. É você imaginar uma cidade deste tamanho, de 7 mil e 500 habitantes, mais violenta do que o Rio de Janeiro, com toda a complexidade que tem, a questão da segurança no Rio de Janeiro. Então, o Ceará passa por problemas seríssimos. O nosso foco, o nosso debate vai ser o estado de Ceará de forma prioritária. Lógico que existe uma eleição presidencial, que tem, como eu falei já no nosso arco de aliança, quatro ou três candidatos a presidente, dependendo do cenário do PROS, e cada candidato e cada partido vai ter liberdade para trabalhar essas candidaturas em nosso palácio. Eu entendo. No entanto, eu acho que para o eleitor é muito interessante saber o seu posicionamento, né? Porque, por exemplo, no seu partido, União Brasil, que foi e voltou, teve candidato e não tem, ainda é muito incerto. Há uma divisão, né? Há integrantes da União Brasil que apoiam o presidente Bolsonaro, há aqueles que apoiam o presidente Lula, o ex-presidente Lula, e há aqueles que definem outros candidatos. Acho que para o eleitor cearense é interessante saber a sua postura. O senhor votará em Bolsonaro? O senhor apoia o presidente Bolsonaro? Qual é a avaliação que o senhor tem do presidente Jair Bolsonaro? Olha só, Fabíola, como você falou muito bem, o presidente foi ao Estado do Ceará, aqui no evento recentemente, declarou apoio à nossa candidatura. A gente fica muito feliz com esse apoio, não só dele, mas também do PL, que amplia o nosso arco de aliança. Nós temos o apoio do Pablo Massal, que foi no Estado do Ceará, declarou esse apoio também. O apoio do União Brasil, que tem a Soraya. E, logicamente, por ser do União Brasil, existe uma questão legal, é que nos obriga a ter esse alinhamento. A gente vai conversar com o partido ainda, porque até a candidatura do Bivar, todo mundo estava livre para poder se posicionar. Eu estou em Brasília nesse momento justamente para conversar com o partido, para ver de que forma a gente vai fazer essa condução, se cada Estado vai poder conduzir as campanhas conforme a sua situação regional, ou se haverá, por parte da nacional do partido, a obrigatoriedade de nós estarmos alinhados com a candidatura da Soraya. A gente está em Brasília nesse momento justamente para definir isso. Mas o senhor não me respondeu. O senhor não me respondeu. Desculpa, candidato. Eu só posso responder, Fabíola, quando eu conversar com o partido. Tudo bem que a definição não foi, mas a sua avaliação do governo Bolsonaro, o senhor acha que ele tem sido um bom presidente ou não? O senhor o apoia como presidente? O senhor é deputado, né? O senhor vota com ele na Câmara Federal? Só para a gente ter um entendimento do seu posicionamento político? Sim, Fabíola. Se você acompanhar o meu mandato durante os três anos e meio que eu estou aqui em Brasília, eu tenho um mandato completamente independente, até porque precisa ficar muito claro que a minha história é bem distante do fenômeno que aconteceu em 2018. Minha primeira eleição foi em 2010, eu me tornei o vereador mais votado da história em 2012, em 2014. Eu fui o deputado estadual mais votado da história e eu tenho uma história política que eu respeito. Aqui, durante as discussões da reforma da Previdência, por exemplo, eu votei contra em virtude de discordar de diversos pontos daquela matéria. E muitas matérias também votei a favor do governo por acreditar no governo. O governo federal tem muitos pontos positivos, a gente pode citar aqui a transposição das águas do São Francisco que está acabando com a indústria da seca, não só no Ceará, mas em todo o Nordeste. A gente pode citar, como eu citei agora há pouco, o Auxílio Brasil que está sendo um socorro para as famílias carentes do Estado do Ceará, onde 1 milhão e 300 mil cearenses estão sendo beneficiados com esses 600 reais para manter o mínimo de dignidade. A gente sabe que 600 não dá para sobreviver, mas já é algo para manter o mínimo de dignidade. A gente viu também o governo federal aprovar o piso salarial dos professores com reajuste nunca antes visto na história. Então, o governo federal tem muitos pontos positivos que a gente reconhece e tem alguns erros que eu sempre apontei também. Em nenhum momento eu sou o apoiador que diz amém para tudo, em nenhum momento eu sou o opositor que critica tudo. Tenho muito respeito pelo presidente da República e pela presidência. A necessidade que o Ceará tem, por ser um Estado pobre, como você citou muito bem, de ter um alinhamento com o governo federal é muito importante, como eu tenho dito muito. Seja quem for o presidente que esteja sentado na cadeira a partir de janeiro, como governador, eu tenho a obrigação institucional de sentar, de dialogar e de cobrar benefícios para o Estado do Ceará. Em nenhum momento eu vou me furtar disso. Seja o presidente Lula, seja o presidente Bolsonaro, até o Ciro Gomes, que é nosso adversário ferrenho no Estado do Ceará, se necessário for. E se ele chegar à presidência da República, a gente vai ter que ter a humildade e o compromisso institucional de sentar para dialogar.